Música Vereador Miltinho Presidente, Presidente Vereador Ramon Bibiano Vereador Ramon Bibiano Presente Ótimo Então, com a presença de três vereadores Eu declaro aberta A 34ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos Igualdade e Facilidade do Consumidor Com a ordem dos trabalhos Comunicação de aprovação da ata Da 33ª Reunião Ordinária Visto não ter havido impugnação desta Nos termos regimentais Não temos audiência pública prevista Vamos então a discussão e votação das Proposições da comissão Um, requerimento de comissão 1.700 de 2022 Pedido de informação A Secretária Municipal de Assistência Social Segurança Alimentar e Cidadania Maíra Pinto Colares Obter informações sobre quais as medidas Que a Secretária Vem adotando em relação ao NEM NAMSEP Que atende adolescentes E seus familiares Encaminhados pela Vária Infracional De Belo Horizonte Para o Serviço de Proteção A Adolescentes em Cumprimento De Medidas Socioeducativas De Liberdade Assistida Autoria Vereadora Macaé Evaristo Em discussão Em votação Como voto Vereador Miltinho De acordo Presidenta Como voto Vereador Ramon De acordo Eu também voto De acordo Fique então aprovado 2 É o requerimento de comissão 1.702 De 2022 Turno único Solicitação Realização de audiência pública Com a finalidade Debater os impactos Da instalação Da casa de passagem A rua Flávio dos Santos No bairro Floresta A solicitação De elaboração De nota técnica Data 24 de outubro De 2022 Às 13h30 No plenário Helvécio Arantes Autoria Vereador Wilson Da Tabu Em discussão Presidente Eu gostaria de discutir Sim Com a palavra Primeiramente Parabéns Pela Excelente Campanha E vitória Nas eleições Seja essa guerreira Também lá na Assembleia Legislativa De Minas Gerais Que eu tenho certeza Que será Presidente Eu acho Muito importante A gente Debater Essa questão Dessa casa De passagem Que terá Na rua Flávio dos Santos Pois os moradores Da floresta Os procurou E relatou Diversos Acontecimentos Já Sem O mínimo De informação Então A gente precisa Ser o elo Entre os moradores Da floresta E também Do poder executivo Eles estão Sem informação Alguma Sobre o que vai acontecer Como vai acontecer De que forma Que vai acontecer Se vai acontecer Eu acho muito importante Essa audiência pública E convido todos Os vereadores Para participarem E também Discutir com a gente A melhor forma Dessa importante Política pública Todos estão De acordo Que deve sim Se dar atenção Primordial Para os moradores Em situação de rua Mas também Tem lá Suas preocupações Que devem ser Levadas em consideração Eu peço Os colegas Da comissão De Direitos humanos Igualdade social E defesa do consumidor Que aprovem Esse nosso requerimento Legal Vereador Sim Acho importante A realização Da audiência pública Mas só Queria destacar Que na verdade Essa comissão Vem acompanhando A situação Da população Em situação de rua E sabe que hoje Nós temos Um grande gargalo Porque o número De pessoas Em situação de rua Tem crescido Nos últimos anos Nós temos Pouco mais Que mil vagas Entre repúblicas E abrigos Da prefeitura E estima-se Que mais de 10 mil Pessoas em situação De rua Então um cenário Assim Catastrófico De desassistência E a gente ainda Tinha um problema De que alguns Dos serviços Como o abrigo Tia Branca Eram serviços Muito Que pareciam Instituições totais Serviços Para 600 homens Que acabava Não conseguindo Gerar uma atenção Adequada Para cada um deles E acompanhavam Durante muitos anos Relatos De infestação De percevejos Brigas Dentro do abrigo E várias questões Que apontaram Para a necessidade De um reordenamento Do serviço Justamente Com a abertura De novos espaços Como a casa De passagem Que se pretende Fazer Ali no bairro Floresta Então a única coisa Que eu gostaria De ponderar Com você É se a gente Não envolve Para além dos moradores Que podem eventualmente Não querer Hoje um equipamento Da população Em situação de rua No local Também A população Em situação de rua E sua representação Que demanda A locação Desse local Sabe Então talvez Convidar a pastoral E o movimento nacional Da população Em situação de rua Faria da audiência Pública mais democrática De qualquer forma Eu me comprometo A estar presente E a fazer esse debate Sei que não é fácil É um problema Gigante Todos nós Queremos solução Mas às vezes A solução não é fácil O que você acha Presidente Eu concordo Concordo Completamente Com o que você fala Mas eu respeito Muito os moradores Lá da região E já vem acontecendo Mesmo sem instalação Sem implantação Desse equipamento Lá já vem acontecendo Algumas situações Que está causando Uma certa revolta Com o pessoal Eu penso que Todo Todo Programa Social É muito importante Mas ele tem que ser Debatido também Com aquela comunidade Que vai ser impactada E até hoje Esse debate Não foi feito Apesar de já estar No estado adiantado Não foi feito Com aquela comunidade Que vai ser impactada Diretamente Com a implantação Desse equipamento Eu penso que Tem que haver sim Políticas públicas Para melhorar A vida dessas pessoas Claro É uma questão humanitária A gente sabe disso Mas eu acho que Todos os atores Têm que participar Porque o que a comunidade Tem sentido É que quando a coisa Já vai acontecer Aí chega E acontece E fica a impossibilidade De debater De discutir De ver o melhor modo De fazer De escutar mais opiniões E aqui nesta casa Eu tenho aprendido muito Sempre Nas audiências públicas Onde a gente Muitas das vezes Entram com um pensamento E consegue mudar De ideia Consegue ser Ter a sua ideia Refeita Através da fala De diversas pessoas Então até agora Eu acredito Que esse debate Foi feito Entre as pessoas Interessadas Mas ainda não foi feito Com a comunidade local Então é por isso Concordo com você Tevemos aqui Nesta casa E também lá Na Assembleia Legislativa Trabalhar Para os menos favorecidos Isso é uma questão Sine qua non Para cada um de nós Mas é importante Debater com todos Os atores E todos Aqueles que vão ser Impactados diretamente Indiretamente Com o que vai ser Implantado Legal Boa tarde Estou registrando presença Aqui Vereador Nicolas Boa tarde Boa tarde Desejo falar Sobre isso Vereador Nicolas Só registrar Tá bom Vereador Sim Então acho que a gente Está em sintonia De percepções É preciso fazer um debate Mais amplo Envolvendo comunidade Interessados Poder público E eu também Acredito muito Na capacidade da democracia De gerar novas sínteses Modificar mesmo Entendimentos E gerar novas sínteses Eu acho que Inclusive Essa é uma das coisas Que o nosso país Tem mais precisado Criar sínteses Para sair dos problemas Gigantescos Que a gente Enfrenta hoje Como a fome Como o desemprego Como a inflação E que também Levam a um crescimento Muito grande Da população Em situação de rua Nesse sentido O que você acha Da minha sugestão Da gente Adicionar esses dois convidados Eu sim Podemos envolvê-los sim Podemos envolver Acho que o debate Fica mais rico Legal Legal Então vamos colocar Em votação O requerimento Com a sugestão De acréscimo Do movimento nacional Da população Em situação de rua E da pastoral de rua Pode ser? Vamos lá então Vou colocar então Em votação Como voto Vereador Presidente Só dar um adento Aqui rapidinho Queria dar os parabéns Pela eleição E pela votação Eu não tive a oportunidade Ainda E os parabéns Isabela Para você A próxima vez Deixa um pouquinho De voto Para nós Eu voto de acordo E os parabéns Da comissão Não estou participando Não estou participando Pelo interesse meu Nesse requerimento Ah legal Só para não pular Seu voto Caso fosse você votar Então parabéns Pela audiência pública Dia 23 Então a gente 24 A gente vai fazer um debate Bastante Bastante proveitoso Você pretende fazer Presencial mesmo Não é Ou eu sim? Eu pretendo fazer Presencial Legal Então estaremos lá Vou colocar aqui na minha agenda Também Perfeito Então Ok Passamos para o próximo ponto Parecer sobre proposição Sujeita a apreciação Do plenário Projeto de lei 371 de 2022 Primeiro turno Imenta Institui a política De transparência ativa E dados abertos Nas escolas públicas Do município de Belo Horizonte Autoria Vereadora Marcela Trópia E professora Marli Relator Vereador Nicolas Ferreira Conclusão do parecer Pela aprovação Presidente Por favor Você não colocou Em votação O requerimento Você colocou em votação Só a possibilidade Da participação De mais atores Na audiência Eu coloquei As duas coisas juntas Você tem que fazer Votação separada? Ah Colocou em incluso Sim Os assessores Aqui estão falando Colocou em incluso Obrigado A assessoria Está pedindo Só para você declarar A aprovação conjunta Está certo Então agora O projeto de lei 371 Em discussão Presidente A assessoria Está pedindo Para você Declarar A aprovação conjunta Do requerimento Com a participação De novos atores Ah Obrigada Vamos lá Então Deixa eu voltar Aqui Então Sobre o projeto De lei Não Sobre a audiência Pública De requerimento Número 17 02 De 2022 Eu declaro A aprovada A audiência Assim como A inclusão Do movimento Nacional Da população De situação De rua E da pastoral De rua Perfeito Agora Então Projeto de lei 371 Parece que quem Queria discutir Era o vereador Nicolas Não é isso? Isso Para discutir Presidente Eu fui o relator Desse parecido Projeto Somente Para poder Reforçar Aqui Parabenizar A vereadora Marcela Tropre E a vereadora Professora Marli O projeto Tem um Propósito Muito bom Que é de dar Uma política De transparência Ativa E dados Abertos Das escolas Públicas Do município E estabelece Um rol De informações A serem divulgadas De forma Acessível Didática Pelo poder Executivo Então Para ser Da nossa Relatoria Foi Para ser Favorável Porque promove A transparência Os atos Plasticados Pelo poder Público E a nossa Função Aqui Como vereadores É mais só Para poder Acrescentar E parabenizar As vereadoras Perfeito Continua Em discussão Em votação Como vota O vereador Miltinho Como vota O vereador Ramon Bibiano De acordo Com o relator Como vota O vereador Nicolas De acordo Eu também voto De acordo Fica então Aprovado Nós temos agora Então Outros assuntos Resposta Requerimento A indicações Da comissão Nós temos O ofício Resposta A indicação 177 2021 O ofício Resposta A requerimento De comissão 1595 De 2022 O ofício Resposta A requerimento De comissão 1604 De 2022 Além disso Outros documentos Recebidos Pela comissão É o documento Protocolo 003306 2022 2022 Que é o ofício Municipal de assistente social Segurança alimentar E cidadania Maíra da Cunha Pinto Colais Hoje Nós consultamos E vimos Que vão ter que De fato Designar O integrante Para o conjuguio Presidente A assessoria Disse que faltou Citar a indicação 195 2022 Ah pronto Indicação 195 De 2022 Também está disponível No portal O ofício Resposta A indicação 592 De 2022 Também está disponível No portal Agora em relação Ao conjuguio Nós temos Então O conselho Da juventude Queria perguntar Aqui se algum Dos integrantes Deseja Compor o conselho Como titular E como suplente Estamos eu Ramon Nicos E você Né Bela Sim De titular Falta Walter E como Por votação Mas eu e a Tereadora Bela Nós não estaremos Aqui no posto Por pleito Não faz É muito sentido A gente Se candidatar Aí Falo Incluindo a Bela Aí Mas se eu tiver errado A Bela me corrija Não É isso mesmo Não é A Bela tinha até Falado isso mesmo É Amor O Walter Vamos olhar Então a gente pode Pode ter dado Agora Parece que a gente Já adiou Para essa reunião O Walter Eu acho que ele Ele tem passado Por algumas questões De saúde Não tem conseguido Participar aqui Então talvez Para ele Uma comissão A mais Seja Complicado Mas é ruim Falar por ele Não sei Se seria o caso De consultá-lo Mas se você tiver Interesse De estar como titular Miltinho Acho que é uma comissão Interessante De debater De debater Com a juventude Ramon O que você acha Se eu também Está mais Para mim Está mais difícil Por enquanto Pai Bela Assim Talvez Foi eu Você pode ser Suplente Do Miltinho Ramon Posso Então tá Então Vamos escrever Aqui a chapa Miltinho Vereador Miltinho CGE E Ramon Bibiano Colocar em discussão Então Em votação Como voto Vereador Miltinho De acordo Presidente Como voto Vereador Ramon Bibiano De acordo Como voto Vereador Nicolas De acordo Eu também voto De acordo Fica então Aprovado A eleição Do vereador Miltinho Como titular Do conjuve E Ramon Bibiano Como suplente Do mesmo Conselho Tá certo Eu entro em contato Para explicar Tudo direitinho Ou eu Eu imagino Que o pessoal Da prefeitura Do conjuve Deve entrar Em contato Com você Por e-mail Também Eles recebendo O despacho Da presidência Com a sua nomeação Aí já 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 te chama Tá certo Valeu Bela Obrigado Tá bom Combinado Então é isso Vereadores Alguém mais Quer tratar Alguma questão Então Ótimo Então Às 13 horas E 58 minutos Eu declaro Encerrada Essa reunião Valeu pessoal Boa tarde A todos Um abraço A todos